Boa noite, eu lido Boa noite, eu lido Boa noite, eu lido Boa noite, eu lido Boa noite, eu vou linda Boa noite, meu povo todo Boa noite, meu pessoal Boa noite, eu lido Boa noite, eu vou linda Boa noite, meu povo todo Boa noite, meu pessoal Boa noite, eu lido Boa noite, eu vou linda Boa noite, meu povo todo Boa noite, meu pessoal Mas sempre sempre é pra entrar aqui no palco Para dar o meu recado com muita satisfação Eu sou meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu vou sair com a minha filha Pois é chegada a hora de cantar, mas não é tão Boa noite, Elidó Boa noite, meu povo todo Boa noite, meu pessoal Boa noite, Elidó Boa noite, meu povo todo Boa noite, meu pessoal Boa noite, Elidó Boa noite, Elidó Boa noite, meu povo todo Boa noite, meu pessoal Boa noite, Elidó Boa noite, Elidó Boa noite, meu povo todo Boa noite, meu pessoal Boa noite, Elidó Boa noite, Elidó Elidó Boa noite, Elidó Boa noite, Elidó Boa noite, Elidó Boa noite, eu liso, boa noite, eu vou lisa